Compreendendo a unção, por Kenneth Reagan, capítulo 13, Unções Especiais. Se não tomarmos cuidado, nós que estamos no ministério da fé, conforme é chamado, pouco mimados, desejando um único tipo de ministério. Precisamos de todos os tipos de ministério. Devemos dar valor a todos eles. Os pastores devem colocar os membros das suas igrejas em contato com todos os tipos de ministérios, sabendo que Deus usa as pessoas onde elas estão, e reconhecendo e dando valor à unção que está sobre elas. Estou convicto que Deus está para usar os incomuns nesses dias, mas em primeiro lugar, devem ter certeza de que possuem a unção. Se essa unção consegue realizar a sua tarefa, louvado seja Deus por ela. É isso que conta. Reconheça e louve a Deus por ela, onde quer que ela apareça. Quando entrei pela primeira vez nos círculos do Evangelho Pleno, um homem com uma unção incomum veio até a nossa igreja. Eu nunca tinha visto nada semelhante ao ministério dele, porque esse ministério não se encaixava comigo. Fiquei desgostoso. Na primeira ocasião que vi o homem, pensei, Meu Deus! E escondi o rosto, pois me senti tão envergonhado. Falei, Oh, querido Deus! Dei a hora do culto de evangelização, e aí está o homem dançando. Ninguém ficará salvo. Quando, porém, ele fez o apelo, as pessoas começaram a passar por todos os corredores para chegarem à frente, buscando a salvação. Fiquei sentado ali chorando e dizendo, Senhor, perdoe-me. Oh, meu Deus, perdoe-me. Quando passei a ser pastor, convidei o velho pai Smith a dirigir uma campanha de reavivamento em todas as igrejas que pastorei, menos uma. Na realidade, não deixava muito tempo passar depois de assumir o pastorado de alguma igreja antes de convidá-lo. Esse homem era rigoroso e exclusivamente um evangelista. Simplesmente pregava as boas novas que Jesus salva. Não ia além desse ponto. Você sabe qual era a unção dele? Ele levava as pessoas dançando até a frente para receberem a salvação. O velho pai Smith fazia o apelo dançando. Na primeira ocasião em que o vi, ele estava com 63 anos de idade. Depois de passados de 70 anos de idade, ainda realizava campanhas de reavivamento na minha igreja. Minha primeira impressão foi, pois bem, talvez ele alcance umas poucas pessoas incultas, mas ele alcançava pessoas de cultura, advogados, banqueiros, médicos e juízes recebiam a salvação. E em certa cidade, o prefeito foi salvo. O pai Smith dançava ao levar as pessoas para a frente. A unção estava sobre ele. Podíamos ver quando descia sobre ele. Apesar disso, ele começava na carne. Dizia a filha, Inês, toque uma melodia. Inês começava a tocar e ele começava a dançar na carne. Dançava assim por algum tempo, mas então dava para ver. O Espírito de Deus o alcançava com força. A unção vinha sobre ele. Era tão fenomenal que todos os presentes haviam também. Os pecadores ficavam pasmados. Percebiam claramente que algo viera repentinamente sobre ele. Era luz, era poderoso, era uma bênção. Atraía o povo para os bancos dos convertidos no altar. Há um segredo nisso. O pai Smith começava a dançar na carne, na sua força humana. E então a unção caía fortemente sobre ele. Não procurei imitá-lo, no entanto. Se nos aventurarmos a começar a fazer algo só porque outra pessoa o faz, não surtirá efeito em nosso caso. Deus disse que ele lançaria mão das coisas tolas deste mundo para confundir os sábios. Se Deus queria usar o pai Smith daquela maneira, o que eu teria que ver com o assunto? Os resultados eram bem notáveis. Acontece que o pai Smith não sabia a mínima coisa a respeito da natureza da fé. Mas isso nem era problema. Ele estava levando mais pessoas à salvação do que eu. E afinal das contas, eu podia ensinar os convertidos a respeito da fé depois de ele os ter levado ao reino. Ensinar doutrina não era o mesmo ministério dele. O ministério dele era levar as pessoas à salvação. Ele conseguia realizar campanhas de reavivamento quando ninguém mais estava conseguindo. Levava as pessoas à salvação quando ninguém mais conseguia. Naqueles tempos antigos, quem conseguia levar achava que era uma vitória esmagadora. O pai Smith guia resultados maiores do que aqueles. Digo com confiança, não devemos desprezar nada daquilo que Deus está fazendo. Se está levando bênção às pessoas, na forma da salvação e do batismo no Espírito Santo, demos graças a Deus por isso. Leia no Antigo Testamento que Deus falou através de uma jumenta em certa ocasião. Sempre recebo grandes bênçãos daquela narrativa. Penso, se ele podia fazer uso de uma jumenta, ele certamente pode fazer uso de mim. Deixa Deus usar você da maneira que ele quer. Deixa ele tentar... Corrigindo. Deus vai ungi-lo para qualquer coisa que ele chamou você para fazer. Mas também unge algumas pessoas para ministrarem de maneiras especiais. Alguns entre nós somos ungidos com unções especiais e tais unções sobre os ministérios produzem resultados maravilhosos. Trago esse assunto à tona porque creio que algumas coisas extraordinárias acontecerão dentro de pouco tempo. Quero que você fique preparado para elas, de modo que você não venha a deixá-las desapercebidas nem afastar-se delas só porque nunca antes viu coisa semelhante. Quero que você esteja em estado de prontidão para avançar com Deus. Certo exemplo no Novo Testamento diz respeito ao apóstolo Paulo. Atos 19, 11 e 12 Já notamos que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para ocupar os cinco cargos do ministério. Além disso, ele foi ungido para ministrar a cura. Quando a mulher que tinha hemorragia tocou nele, saiu dele poder. O poder com que ele foi ungido. Que tipo de poder era? Poder para curar. Mas nem sempre Jesus impunha as mãos sobre as pessoas. E as pessoas nem sempre tocavam nele. Ministrava as pessoas de várias maneiras. Certa vez, ele cuspiu na terra, fez barro com a saliva, aplicou-o aos olhos de um cego e disse Vai, lava-te no tanque de Siloé. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. João 9, 7 Você acha que Jesus fez assim porque ele ficava acordado de noite fazendo o máximo esforço para inventar algum jeito diferente? Não. Ele recebeu uma unção repentina do Espírito de Deus. Deus pode usar as pessoas de maneiras diferentes. Em outra ocasião, trouxeram a Jesus um surdo e gago. A Bíblia diz que Jesus colocou os dedos nos ouvidos do surdo e lhe tocou a língua com saliva. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Marcos 7, 35 Por que, segundo você pensa, Jesus fez assim com ele? Ele pensou Ora, cuspi na terra e apliquei o barro aos olhos do cego. Vou fazer o mesmo e ver se funciona? Não. Ele não fazia assim com prática usual. São poucas as referências a tal coisa. Mesmo assim, estou com certeza que ele o fazia mais frequentemente do que o número de vezes que a palavra de Deus menciona, porque estava presente a unção para fazer assim. E quando algo é feito com a unção, funciona. A Bíblia nos fala a respeito de apenas pouco daquilo que Jesus fez. João disse Há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem mesmo no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. João 21, 25 Um dos pioneiros fundadores do movimento das Assembleias de Deus me contou pessoalmente a respeito de um caso semelhante enquanto conversávamos nesse sentido. Falou Nossa impressão é que você viverá mais tempo se deixarmos de fazer mais operações. Provavelmente terá mais alguns anos de vida. Ela me contou Passaram-se 18 meses e dá para ver esse tumor enorme. Pois bem, respondi Não é maravilhoso que estamos com as informações mais perfeitas sobre o assunto? Jesus mesmo tomou sobre si as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças, inclusive as suas. A cura divina pertence a você. Sim, ela disse É certo, a cura é minha e vou ser curada mesmo. Quando comecei a impor as mãos nela para a oração, veio a minha palavra do Senhor dizendo Dê um murro na barriga dela. Dentro de mim falei Senhor, tu vás me colocar em encrencas se eu ficar andando por aí dando murros nas barrigas das mulheres. Acho que não estou com muito desejo de fazer assim. Pois bem, se chegarmos a um ponto de discutir a respeito, a unção nos deixará. Levantará voo de cima de nós, assim como um pássaro, depois de pousar em nosso ombro. A unção partiu. Quando ela partiu, pensei Irei adiante, pois, e ministrarei com a imposição das mãos. Impus de novo as mãos sobre ela, e a unção voltou a mim, e veio outra vez a palavra do Senhor a mim. Dê um murro na barriga dela. Resolvi que seria melhor eu fazer uma pausa para esclarecer a situação diante da congregação, antes de pôr em prática essa palavra. Contei-lhes, pois, aquilo que o Senhor dissera, e dei um murro no estômago dela. E Deus e centenas de pessoas são minhas testemunhas. Aquela barriga encolheu-se com um balão que recebeu uma alfinetada. E ela fez dobras no vestido para encolhê-lo perto do corpo. E disse, veja, veja, mas o tumor se foi. Falei, foi embora mesmo. Ela olhou para mim um pouco assombrada e disse, não sei para onde foi. Falei, nem eu. Para onde se foi? Graças a Deus, simplesmente se foi. Aquela foi minha primeira experiência nesse sentido. Mas não passei a andar por aí, dando murro nas barrigas das pessoas, simplesmente porque recebi a unção daquela única vez. Sem a unção, nada teria acontecido e poderia me ter metido em encrencas. No decurso dos anos, o Senhor me disse várias vezes, dê um murro neles. Até agora, nunca fiz assim com ninguém, sem a cura divina ter sido concedida imediatamente. Há vários anos, estava ministrando em Atlanta, no estado da Georgia. Inspirou-me a chamar para a frente uma pessoa que estava quase surda de um ouvido. Quando o homem chegou na frente, o Espírito de Deus me mandou bater nele. Bati no lado da cabeça dele e ouvi um barulho como um tiro de canhão. Algumas pessoas lhe perguntaram a respeito posteriormente e respondeu, não tenho conhecimento disso. Não doeu nada. Penso que ele tocou em mim muito de leve. O ouvido surdo, no entanto, ficou curado. E depois, e não sei por que falei assim, repentinamente, recebi a unção para dizer, vá correndo pelo corredor. Ele voltou-se para trás e correu até o fim do corredor. Havia vinte anos que nunca mais tinha podido correr. Mais tarde, quando o homem estava em casa, trocando de roupas antes do culto seguinte, exclamou para sua esposa, olhe, olhe, olhe. Todas as suas varizes tinham desaparecido totalmente. Não podemos, é lógico, normalmente obter a cura divina para as pessoas simplesmente por mandá-las correr até o fim do corredor. Mas quando a unção está presente, funciona. Glória a Deus. Não faz muito tempo, estava ensinando de tarde em nossa escola de cura divina. E no momento de começar a encerrar o culto, vim a mim mesmo dar um soco nas costas de alguém, bem por cima do rim direito. Conseguia ver somente as costas da pessoa. Seja quem for, estava com jeans, de modo que pensava que se tratava de um homem. Falei imediatamente diante de todos. Deus quer que eu ministre a alguém. Seu rim direito não funciona de modo nenhum e o esquerdo funciona pouco. Mas é o rim direito que falhou. Uma mulher veio para a frente. Ela estava usando aqueles jeans que vi na visão. Falei, agora vou fazer aquilo que me vi fazendo. Sem saber a mínima coisa a respeito dela e da sua doença, dei um soco nas costas dela, bem em cima daquele rim. Ela era uma estudante da rema que estava sendo tratada na cidade da fé. Os médicos estavam muito preocupados com aquele rim e tinham planejado uma biópsia porque o rim não funcionava. Quando, porém, ela lhes contou aquilo que me levaram a fazer, um médico cheio do Espírito Santo disse, vamos, pois, adiar a cirurgia. Ela não chegou mesmo a passar pela cirurgia. Aquele rim começou a funcionar de novo. Vi aquilo na dimensão do Espírito. Muita coisa acompanha a unção do profeta. Graças a Deus pela unção. Creio que vamos ver algumas coisas nessa área da unção que nunca vimos antes. Um pregador negro chamava-a de Onguento. No Antigo Testamento menciona-se Onguento, que era um tipo de unção. Alguém perguntou a esse pregador o que é isso a respeito de que você anda falando? De que se trata? Respondeu, ora, não sei o que é, mas sei o que não é. E concordo com ele. Louvado seja Deus. Talvez não saibamos inteiramente o que é, mas sabemos o que não é. E às vezes fica bem óbvio, não somente no nosso modo de pregar, mas também de cantar e ministrar, que não é. Deus quer levantar um poderoso exército espiritual nesses dias, equipado com o seu poder e com o seu espírito, que ele poderá ungir. Busque o Senhor no tocante ao seu próprio ministério. Você está onde ele quer que você esteja? Você possui a unção que você necessita para ocupar aquele cargo? Ou você é mera parasita? Você tem o desejo de fazer algo em favor de Deus, mas não sabe qual é o seu lugar certo? E pensa, ora, estou trabalhando para o Senhor e tudo está bem, mas não está bem. Ele o chamou ou não chamou?